Ele chegou. Vem trazendo muita música. Prepare-se, a festa vai começar. Depois dele, sua festa nunca mais será a mesma. Em mais uma noite de muito agito, segure-se. DJ DJ! O DJ te arrebenta! Aqui o bicho pega. Que tocas são as melhores. 5, 4, 3, 2, 1. If you wanna be my only, you got to give me all your love, baby. If you wanna be my only, come and give me all your love. Give me all your love. 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 可以 E aí E aí E aí O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu vou mudar isso, deixa eu parar por um seco. Ok, vamos fazer isso. Eu vou mudar 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 isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO A CIDADE NO BRASIL 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 O que é amor? O que é amor? I don't know why you're not there I give you my love but you don't care So what is right and what is wrong Give me a sign What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me no more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me no more Don't hurt me Don't hurt me I don't know what can I do What else can I say it's up to you I know where I want It's me and you Can't go on What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me no more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me no more Yeah, yeah I know where I want to know what you're saying it's up to you Yeah, yeah I know where I want to know you I know where you're, you know what you're saying it's up to you Música 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 Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É um jogo, é um jogo e você está jogando com o fogo Então não se preocupe, seja a peça de mente Quando você vai com o que você deseja Você vai ser em danger É um jogo, é um jogo e você está jogando com o fogo Então não se preocupe, seja a peça de mente Quando você vai com o que você deseja Você vai ser em danger É um jogo, é um jogo, é um jogo e você está jogando com o fogo É um jogo, é um jogo, é um jogo e você está jogando com o fogo É um jogo, é um jogo e você está jogando com o fogo É um jogo, é um jogo e você está jogando com o fogo Então não se preocupe, seja a peça de mente É um jogo, é um jogo e você está jogando com o fogo É um jogo, é um jogo, é um jogo e você está jogando com o fogo E é um jogo, é um jogo, é um jogo que você está jogando com o fogo Tchau 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 I'm going insane It's quite a long time ago You brought me out of control Hungry for your loving Like I know what that might be From Paris to Berlin And every disco I get in My heart is pumping for love Pumping for love Cause when I'm thinking of you And all the things we could do My heart is pumping for love You left me longing for you 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 O que é isso? 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 I know what I always do I'm needing you 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 You I will sail the ocean The ocean The ocean I will sail the ocean 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 Biosci 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 Amém. 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 I like Chopin Used to say I like Chopin 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 Used to say I like Chopin 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 I like happyshopino I like Cultivation Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto